Música Vou ser bem sincero com vocês viu senhores, como é bom ser chefe da máfia? A gente vem aqui, pega a tequila, pega algo aqui, usa, mano eu vou ficar o dia inteiro bebendo, isso aqui é a minha vida, isso aqui é o que eu deveria fazer pro resto da vida. Respirar esse ar puro aqui agora, pegar e ficar de boa aqui. Ou seja, isso agora é o que eu quero pra minha vida, entende? Principalmente, ficar muito louco assim toda hora. Mas, senhores, de antemão, eu já vou pegar e vou mostrar pra vocês uma coisa. Primeiro, eu tô mostrando pra vocês que a temporada nova daqui do Next Level Roleplay chegou. Com isso, tiveram várias, várias e várias mudanças. E uma dessas mudanças, que é a que eu acho que vocês vão mais gostar de todas, é dos carros VIP. E agora eu vou passar a relação de todos os carros VIP que estão disponíveis nessa temporada, pra você pegar e comprar, ou no caso, ter acesso a eles. Beleza? Vamos lá. De começo, de antemão, já vou pegar e falar aqui pros senhores. Tem duas imagens aqui agora, pegando e enrolando aqui, enquanto eu tô explicando aqui junto com vocês. A primeira imagem é simples. É um GTR, como vocês sabem, simplão, top, o famoso Godzilla, tá ligado? É o GTR. O que tinha antes, era o R34, que era, se eu não me engano, o GTR do Brian, do Paul Walker. Esse é, como é que eu posso dizer assim? É o Godzilla, é o novo. Temos também o Gatidivo. Temos também o McLaren P1. Mais, mais a fundo ainda. O carro, que meu amigo que mora aqui do lado, super ricaço. Temos, tem, Tesla. Temos também, BMW. Acho que, se eu não me engano, é a M6. Preciso depois confirmar, mas a M6 é top. Temos Civicão. Esse Civicão não deixa de ser um baita de um carrão. Nissan. Não. Mitsubishi Lancer. R1. Ferrari. Mas não simplesmente qualquer Ferrari. A LaFerrari. LaFerrari. Entende? Entre outros carros que também vai ter, se eu não me engano, BMW X6. Tem vários e vários tipos de BMW. E vários também, outros tipos de carro. Mano, simplesmente, essa temporada tá top demais. Sério. Ou se... Opa! O que é isso? Tudo bom? Tudo. E você? O que me garante? O que me anda, Pop? Pode falar. Eu? Eu também, graças a Deus e você. Ah, que top. Não, eu tô suave por enquanto. Tava até pensando, e eu tava até analisando aqui, pra fazer uma coisa, se você acha também melhor eu pegar e te trocar esse número aqui, porque eu acho que tem muita pessoa que conhece já esse número. E querendo ou não, podemos dizer que subimos de patamar e a gente não pode ficar com aquele número antigo, né? Eu vou fazer isso agora, então, assim que desligar com você. Então, é preciso te falar uma coisa. O quê? O... O Jake Nocton fez uma surpresinha pra você. Ah, é? É. Que tipo de surpresa? Então, ele conseguiu um carro que você tinha na cidade, na cidade anterior, não lembraram? Sei. Então, ele deixou na garagem de sua casa. É aquele carro que eu tô imaginando que era, porque eu só tinha um carro zica na outra cidade. Ficou preso. Bom, eu vou ver aqui, então. Eu vou ver aqui, então. Bom, de antemão, obrigado, viu, Pop? Obrigado, meu querido. Qualquer coisa, só chamar. É nóis. É nóis. Outra coisa que eu vi aqui agora, parece que mudou também aqui. Que bonito. Hã? Mudou aqui o... Os negócios todos? Os negócios todos? É, que bonitinho. Deep Web, câmera... Vamos tirar uma foto aqui. Gostei, 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 gostei. Tem acesso ao Nubank aqui. Perfeito. Caramba, consigo transferir agora o dinheiro aqui direto pelo celular. Bacana. Telefone, papel de capinha. Tem como trocar? Ah, tem como trocar a capinha? Vamos de... Vamos de salmão. Vamos de salmão. O que mais que temos aqui? Bourse, Google, Microsoft e Amazon. Não faço ideia aqui de bolsa de valores. Notas. Olha que da hora. Tem como adicionar notas aqui, mano. Interessante. Contatos, telefone, mensagens, Twitter. Legal. Polícia. Interessante, interessante isso aqui. Estou gostando. Deep Web. Som Casa de Papel. Astronômia. Bela Tchau. Vou colocar do iPhone 11 mesmo. E o zoomzinho... Ah, eu vou melhorar aqui agora pra vocês, ó. Vou colocar... Idioma. É. Eu vou fazer o seguinte. Precisamos lá trocar aqui agora esse celular. Gostei do celular. O celular ficou com uma... Uma cara bonita. Papel de parede. Tem como trocar o papel de parede? Ah, que interessante. Custom. Tem como colocar? Meu Deus. Tem como colocar, mano. Bom, no caso, como eu sou da máfia... Vamos colocar... Santa Mônica. Perfeito. Perfeito. Pra mim tá perfeito. Vamos fazer o seguinte, então, senhores. Primeiro vamos ver qual que é o carro. Que no caso, o nosso amigo Chuck Norris, o Vugo Jacks... Deixou aqui pra gente. Tô gostando. Tô gostando desse... De ser aqui o dom. Tá ficando legal. Tá ficando bacana. Se eu bem me lembro, a última carro que a gente teve... Na última cidade... Que era o carro mais rápido da cidade... Era a nossa Bugatti Divo. E a Bugatti Divo... É um dos carros hoje que tá aqui... Nessa segunda temporada. E é ela mesmo. Meu Deus do céu. Meu caramba. Jesus amado. Gente. Gente do céu. Deixa eu colocar aqui no baú do carro... Todos esses... Esses 15 pneus aqui. Que vai ser interessante. Quem mais que eu coloco ali? Vou colocar essa aliança. Porque essa aliança eu tô vendo que eu nunca vou conseguir dar pra ninguém. Água. Roupa. Tequila. Hambúrguer. Energético. É bom. Celular. Whisky. Tá valendo. Essas duas mochilas. Eu vou colocar essas duas mochilas também pequenas. Porque não me interessa aqui agora essas duas mochilas. Deixa eu só comer aqui um hamburguerzinho. Logo logo eu vou precisar depois... Passar também na... Na... Nessas lanchonetes aí pra comer um hamburguerzinho. Porque tá... Tá em falta. Mas vamos lá. Meu... Deus... Do céu. Gente. Essa Bugatti Divo... Simplesmente, ó... Pneu Michelin, mano. Eu vou até tirar uma foto dela. Se bem que eu não vou tirar foto com esse celular. Porque esse celular eu vou tirar. Eu vou trocar o número, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ir em alguma lojinha aqui perto. Caramba, eu já vi que ela é muito rápida. Manos, ela é muito rápida. Eu peguei 200 com ela já. Tá. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu não vou revelar pra ninguém que eu tenho essa Bugatti Divo. E eu vou usar ela em momentos raros. Como é que eu posso dizer assim? Olha isso, olha isso, olha isso. Mano. O carro é muito rápido. O carro é muito rápido. Depois a gente precisa fazer um teste. Posso estar enganado, molecada. Mas eu acho... Que é... A primeira Bugatti Divo do servidor, essa aqui. Mas como eu tô tranquilo. Ninguém vai até reclamar de mim, né? Eu sou Dom Prior. Vamos ver agora, porque também parece que teve mudança aqui, ó, molecada. Ó, aliança, vodka, conhaque, absinto, ainda não tá carregando. Mochila... Mochila 3, 15 mil. Eu não tenho esse dinheiro na mochila 3. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu acessar o banco aqui. E deixa eu sacar mais 10 mil. Show. Tô com 19 mil. Deixa eu ver aqui essa... Essa mochila 3, no caso. Não dá pra comprar? Se não dá pra comprar, então significa que... Eu preciso vender algumas coisas. Ou então tirar. Vamos tirar então? Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar esses 5 energéticos. Vou tirar essa vodka. Que eu também não tô usando. Vou tirar esses 3... Eu não sei, porque só tem... É... Whisky, essas coisas, junto comigo, mano. Sinceramente, não consigo entender. O que mais que eu preciso tirar, mano? Tequila, mano. Tem que tirar essas tequilas daqui. Agora já tá 0,40 livre. Rádio, eu vou tirar o radinho também. Acho que o que tá mais pesando mesmo é a bandagem, não é? É a bandagem mesmo. Mas depois a gente pega tudo aqui agora. Vamos lá. Equipamentos. Ferramentas. Mochila 3. Tá dando pra comprar mochila 3, não. Molecado é o seguinte. Eu tô testando aqui... Aonde que tá. Porque parece que agora tem uma loja especificamente... Deixa eu até botar o cinto aqui. Só de mochilas. E essa loja se encontra aqui. Exatamente aqui. Será que seria aqui? E para abrir... Ah, mochila grande, mochila média, mochila pequena. A facção roxo recebeu 18 mil reais. Agora temos uma mochila grande. Ah, entendi. Interessante isso aí, viu? Quantidade 12, 18 e mochila pequena 13. Bacana. Interessante ter essa mochila agora, molecada. Porque essa mochila... Quanto de espaço que eu vou ter aqui agora? 78 quilos. É muita coisa. É muita, muita coisa. Mas... Tô gostando. Tô gostando disso aqui. Tô gostando. Uma coisa que quero fazer aqui agora... Como vocês bem sabem, é testar esse nosso carro de bilionário. Pra ver quanto essa belezinha pega. Só por vir pra cá... Eu já percebi que ele é bem, bem rápido. Ele já tá pegando 200, ó. Deixa eu tacar pro outro lado. Só vamos. Só que uma coisa que eu percebi, molecada. Ele é extremamente, ó... Rápido... Só que não tem... Não tem freio, mano. É... É tipo foguete e não tem ré, tá ligado? Só vai. O freio dele é complicado. Mas ele consegue manter 200... Ó, 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 ó... Olha o quanto que tá indo. Eu nem tô olhando pro velocímetro. Mas eu sei que ele quase bateu 300. Obviamente ele não vai bater 500 km por hora, molecada. Porque... Porque nenhum carro, eu acho que... Já conseguiu bater essa quantia. Mas... E também porque o servidor é antigo. Pelo amor de Deus. Não existe 500 km por hora. Mas... Esse carro aqui... Sinceramente, tá sendo como um dos mais cotados. Que pode ser, na verdade... O mais rápido daqui do servidor. Lembrando que eu não fiz nenhuma mudança com ele. A gente acabou de pegar ele. Então... Vamos ver até onde ele vai. Quando eu cheguei a 380 ali, ou foi uma impressão minha? Bom... Se eu cheguei a 380... O Dom, obviamente, tá aqui já testando na hora. Se eu cheguei a 380, eu tenho certeza que o administrador... Os administradores aqui do servidor tão olhando o meu vídeo. Eles vão tirar esses... Ou vai tirar o carro, ou vai diminuir a velocidade dele. Porque 380 não existe, mano. Olha isso. Vamos fazer o seguinte. Mano, o carro é rápido. O carro é bem rápido. Deixa eu fazer o seguinte, falando nisso. Algum... Mec? Vamos ver se algum mecânico tá na cidade. Mas eu duvido. Eu duvido que algum mecânico esteja na cidade. Hum... Eu preciso também trocar de celular, velho. Eu preciso trocar de celular. Eu vou tirar esse meu celular aqui. Vou tacar no... Na... Vou tacar no negócio e vou... Vou tacar no Mario e vou pegar outro. Grande Pop's Dinner. Nosso restaurante aí tá funcionando de boa. Interessante. Muito interessante. Vou precisar sacar mais um pouco de dinheiro. Caramba, meu dinheiro tá indo rápido, viu? Não queria falar não, viu? Sacar. Mais 10 mil. Vamos pegar agora. Não, não vou dropar. O que eu vou fazer, eu vou fazer melhor. Vou tacar esse celular aqui no lixo. Não temos o celular. E agora vamos comprar um novo aqui agora pra mim. Pra não ter nenhum tipo de problema. O celular tá tão caro aqui nessa caramba. Vou comprar alguns sanduíches aqui pra... No meio do caminho, né? Já sabem. E... Acho que é isso. Mais uma aguinha. Celular novo. Memória. Zoom, vamos colocar o 80 aqui de novo pra vocês verem. Vou dar aquela formatadinha. Zoom 80 aqui pra vocês. Meu número mudou. Santa Mônica Beach. Eu vou colocar aqui salmão. Linguagem, obviamente, português. Sem ninguém agora pra mim encher o famoso saco. E agora, senhores. Depois de todo esse rolê. Vamos saber quanto que pega essa aí. Essa badarosca. Lembrando que eu não tunei, hein? E deixa o like, viu, molecada? Vamos tentar bater 10 mil likes aqui nesse vídeo, fechou? Vambora. Caramba, ele já tá 300, velho. Jesus amado. 400, mano. E vai mais, mano. E vai mais, mano. 445, velho. 476. Rapaz, a pancada foi grande. Daqui a pouco vai sair a faísca. Tenho certeza disso. Enfim. Vamos pra casa. Se bem que agora eu nem preciso mais de GPS, né? Agora eu já sei como ir pra casa de boa. Bom. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês, senhores. Aproveitando. Ah, mano. Não é supermarket, velho. Eu achei que era, mano. Eu achei que era um 7-Eleven. Vou ter que passar por aqui, então, mano. É, já tá esquentando tudo. Daqui a pouco eu vou precisar de um... De um mecânico. Vou pegar o 7-Eleven aqui. É, a pancada foi forte. Equipamentos, bebidas, alimentos, ferramentas, utilidades. Caramba, não tem mais bandagem? É. Bom. Um paramédico de plantão? Um paramédico de plantão? Um. 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 Deixa eu ir lá no... Vixi, peraí que eu vou pegar e vou... A div parou de funcionar. Eu vou pegar o outro carro. É bom que eu já pego e guardo ela. Se eu pegar aí... Eu vou pegar o Spectre agora. O Spectre eu sei que funciona. Vamos rumo ao hospital aqui agora. Ainda preciso pegar e definir qual que vai ser a frota certinha. De carros pra máfia, molecada. Mas isso a gente vai definir num próximo episódio. Opa, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bem? Rapaz. Até me pegaram. Que bom. Deu uma raladinha. É que o senhor tá com a perna meio machucada, né? Eu vou levar o senhor aqui na maca. Ah, não. Tranquilo. É... Deu uma raladinha, sabe? Bati o carro ali. Mas foi pura... Pura coisa minha. Pura cagada. Você acredita? Acredito. Pessoal que o senhor vai fazer isso aí na maca, por favor. Opa, por favor. Bom, o senhor bateu o carro? Chegou daquele apagão? Ou... Como foi? É, então. Chegou daquele apagão, sabe? Eu fiquei um pouco zonzo. Eu acho que eu bati mais ou menos a... Sabe? A parte do joelho. Eu bati na... Na parte de madeira da frente do carro. Na parte de plástico. Nossa, doeu um pouquinho. Aí eu acho que... O joelho que foi o problema maior. Eu já tenho um... Um... Um grau parentesco aí. Já vem de família. Meu joelho não é bom, sabe? Tem mais ou menos aqui que dá. E... Olha... É muito difícil isso, porque... Meu joelho, como eu te falei, já não é bom. Sempre quando eu desço e subo... O joelho para. O joelho... Ele começa a dar umas estraladas, sabe? Botar o senhor, só pra garantir que não tirou o meu fora do lugar, tranquilo? Não, tudo bem. Tranquilo. Botar ainda ali pra ficar equipamento. Mano, eu gosto de RP de médico, mano. Que é muito legal, vai. Então tá tirando aqui. Senhores, tem ortopedista, alguma coisa aqui também? Olha, nesse horário é muito difícil, mas normalmente temos. Entendi. Eu vou te falar que é... Nesse horário, dei até muita sorte de você estar aqui de plantão, viu, doutor? Obrigado, viu? Nada. Entendo ali de fora o resultado. Mas isso aí é verdade, isso aqui que eu tô falando com vocês, viu, molecada? Eu falei no RP, mas o meu joelho é todo cagado. O meu joelho, minhas costas. O meu joelho, toda vez que, tipo assim, eu desço, subo... Cara, faz uns creques absurdos, velho. Enfim. A gente não vai... A gente não vai colocar isso aí em pauta, não, tá? E a div parou de pegar. Ixi, só falta ele cobrar agora a consulta, o olho da cara. Segundo, segundo aqui, o Rural X, não saiu nada do lugar, não quebrou nada, deve ter sido só o impacto mesmo. Ah, e certeza? Certeza, certeza, certeza. Deve ter sido só o impacto, o senhor falou que já tem um mal de família e de joelho, deve ter juntado o impacto com os joelhos de geração em geração, aí deve ter machucado demais do que o normal. O senhor recomenda eu fazer algum exercício físico ou alguma, não sei, alguma ginástica pra tentar melhorar esse negócio? Creio eu, com agachamento, seria com o joelho, creio eu. Agachamento? Isso, mas é que eu não entendo muito nessa área. Mas quando você fala agachamento, é tipo aquelas danças lá que o pessoal faz no YouTube, tipo fit dance? Isso mesmo. Daniel Saboia? Isso. Eu tô passando aqui um remédio que é uma tomada, tá dando um remédio que o senhor tomar de oito horas. Antilenol? Isso. Obrigado, viu, doutor? É que se eu for ter que agachar e rebolar igual o Daniel Saboia, vai ficar complicado, viu? Chegou o remédio aí, doutor? Chegou, chegou sim. Deixa eu voltar. O senhor toma o seu remédio de oito e oito horas. O senhor fica aí uns dois minutinhos de nada, só por remédio fazer o efeito, o senhor pode estar retirando do hospital, ok? Como é que é o seu nome, doutor? Meu nome é Vagem. Vagem? Se eu falar pro senhor, o senhor não vai acreditar, meu, eu sou o ex-terceiro sargento da polícia, falei contigo esses dias. Ué, Selvagem. Ah, agora entendi, agora lembrei. Agora, agora lembrou, né? Então era eu mesmo, saí da polícia. Ué, mas por que saiu da polícia, Selvagem? É, vim aqui ajudar os cidadãos, né? Entendi. Trocar um pouco de irama. Entendeu. E tá se saindo bem? Como é que tá o senhor aqui? Tá tudo bem? Por enquanto tá tudo tranquilo, é o meu primeiro dia aqui no SAMU. Uhum. Caso tenha feito alguma coisa errada, acho que o senhor já me informe. Mas não mais, acho que tá tudo certo. Não, tranquilo. Não, eu agradeço pela compreensão e pela paciência, viu, Selvagem? Não, tranquilo. Caso o senhor tenha algum acidente ou algo do tipo, eu teria que chamar o SAMU, pode chamar que eu vou no local. Então, eu queria também ver contigo, Selvagem, é que eu tenho muito problema nas costas, sabe? Uhum. E eu não sei se é mal também da família, mas eu já fui diagnosticado com lordose. Uhum. E aí, eu depois queria fazer um acompanhamento aqui, não sei se com o senhor ou com alguém responsável, pra ver como que eu posso estar tratando disso, entende? Sim, sim, eu posso também ter com algum superior, por exemplo, estar fazendo esse tratamento com o senhor, né? O que eu sei é que o senhor, não sei se o senhor usa, o senhor deveria usar um tipo um colete, assim, que deixa a postura mais certa. Você acha que bengala adianta? Aí, não vou saber se informar, mas pode ser que ajude. Entendi. Bom, o senhor vai estar em Nárnia hoje, mais pela noite? Negativo. Bom, então, qualquer coisa é... Bom, quando o senhor vai estar, Selvagem? Mas, olha, eu tô na cidade aí, chego da minha um meio direto. Mas você não sabe um exato dia que você pode me passar pra eu estar vindo aqui conversar com o senhor? Na verdade, se o senhor quiser estar hoje em Nárnia, ali por umas 9 horas da noite, que daí eu tenho que falar com algum superior, no caso, pra ver com quem que eu vou caminhar certinho. Perfeito, então. Então, hoje, 9 horas da noite, eu estarei aqui. Beleza. Eu vejo que um superior meu era feito pelo senhor e já lhe informa. Perfeito, Selvagem, muito obrigado pelo tratamento. O senhor é um homem muito gentil, viu? O senhor é um bom homem. Precisando, é só chamar... Como que é o nome do senhor mesmo? O meu nome é... Dom Prior. Prazer, Selvagem. Acho que o senhor já me conhecia, né? Sim, sim, sim. Não sei se lembra de mim, mas precisando, é só chamar. Tá bom, obrigado, viu, Selvagem. Obrigado. Menino é bom. Ai, menino é bem bom. E é bom também eu fazer um negócio desse das costas, porque... Já sabe, né? Sempre tive esse problema nas costas, então é bom cuidar. Mas vamos fazer o seguinte agora, molecada. Testamos o carro. Vimos que ele consegue chegar a 500 km por hora. Mas provavelmente vai ser só essa minha testada aqui agora do carro. Provavelmente os ADM vão tirar, porque... 500 km por hora nem a polícia pega. Então... Hora de pegar e ir lá pro QG da máfia. Conhecer todas as pessoas. E a gente botar a mão na massa.